MEGA SPACE O que é o esposo do Ramiro? Tudo bem? Tudo! Conta pra gente, é um motor 1.4 que daí você começou a fazer uma operação nele para terminar A gente falou com o meu amigo Igor, dono da RR Motorsport E tivemos a ideia de arriesgar um motor 1.4, aspirar, transformar ele em um motor 1.4 turbo Estamos no primeiro estágio, ficou com 180 cavalos Está andando com quanta pressão? Está com 0.8, 0.9 ainda Já encomendamos as pesas à Itália para o segundo estágio daqui a um mês e meio Está com 300 HP aí andando na pista Na Copa América você sofreu muito com o Chile? Não, nós solidarizamos com o Brasil e quisimos sair também na primeira etapa, sabe? Para não ter problema Foram bem solidários, Chile, Argentina e Brasil Isso, é Os irmãos Equipe grande, tem que sair todos juntos E como é que é o resto da família? Aqui ninguém fala português Olha, pessoal aí sou espanhol, minha mãe veio passar férias Boa noite Olga Como estás? Muito bem, muito bem Tu estás agradando do Mega Space? Sim, eu estou gostando muito, muito Gostou do carro de Ramiro? Sim, este é o carro de meu filho, Ramiro André Ela é a mãe do Ramiro, você vê que pessoal aqui ninguém tem juízo, né? E você amiga? Uma amiga? Uma sobrinha Uma sobrinha? Sim Ela está gostando, agradando do Mega Space? Sim, muito bem Tu já arrumou uma gata, uma mulher bonita aqui no Mega Space para olhar? Como? Não, nenhuma Só uma Só uma Ela Ela é a esposa dele? É Polola Namorada Como é que chama? Polola 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 é dele, bicho Polola quer dizer namorada, não é brinquedo não Bom, família toda unida Então nós vamos fazer o seguinte Vamos mostrar algumas imagens agora do carro do Ramiro na pista acelerado Mostra aí Celso, vamos ver E aí, vamos embora, vamos andando, vamos andando, tudo bem? Bom Maurício, tudo bem, tudo bem Levanta aqui, vem cá Tem quanto tempo você não acelera? Eu desde 2003 Você parou mesmo? Parei mesmo, parei Mas pode voltar? Com certeza Tudo negociado Tudo negociado Você casou? Não, casei, mas também não casei, mas casei de novo A dona da pensão está aí? Está, está aqui Então senta aqui, pode sentar O barato é o seguinte, nós estamos querendo trazer ele para a pista de volta, você permite? Claro, com certeza Você vem junto, né? Vem Sozinho Sozinho De jeito nenhum Tudo bem? Aham Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Lara Você? Caio Era atleticano, bicho Caio Caio César Las Casas Golart Aqui só Família Las Casas reunida aqui no Meg Space Obrigado pela presença Vamos andando aqui, ó Tem mais gente aqui, eu acho legal a gente pegar a família aqui, o pessoal batendo papo, tranquilo Ninguém está com fome, todo mundo já comeu, tudo bem? Tranquilo, tranquilo Pode ter o que, o macarrão ou o tropeiro? Macarrão, comemos tropeiro antes Tá bom? Trogonofe, tudo excelente A patroa está satisfeita? Muito, muito bom Lá na sua casa, quando ele precisa comer alguma coisa e tal, você faz alguma coisa para ele lá? Faço Comidinha boa e tal? Tem que ter, é comida boa Não estou querendo falar que lugar de mulher é na cozinha não, mas é bom, né? É bom, muito bom Fica legal, você está lá na sala sentada, ela vem, traz uma cervejinha, um salgadinho, né? De vez em quando faz isso Tudo bem? Tudo Como é que você chama? Reginaldo Reginaldo Deixa eu bater papo, todo mundo está na mesa aqui, né Celso, senão as meninas me xingam Qual o seu nome? Carlin Tá gostando? Tô E você, como é que chama? Debbie Yuri Tá gostando? Muito Tá gastando? Demais Olha essa mesa aqui, de longe eu achei que era o Marcos Valério, entendeu? Eu tive, segurei, tive que chegar um pouquinho perto para ver que não era Tudo bem, senhor Anderson? Graças a Deus na Santa Paz, como é que está, meu querido? Hoje você está, rapaz Ana? Graças a Deus Só relaxando Tomando gelada Graças a Deus, bem gelada por sinal Vamos ali, tem umas conhecidas ali, pode apresentar? Podemos, você vai apresentar ela para a minha... Agora nós vamos mostrar, agora nós vamos mostrar a dona da pensão, porque quem manda aqui, tudo bem? Tudo bem Sumida, né? Pois é, né? É Mas você só vem para cá com ele quando ele está de folga? Não, quando ele trabalha também Tem que acompanhar, né? Divertir Deixa ele trabalhar Você entendeu, né? É, pois é, vigilância 24 horas, monitorado 24 horas Tudo bem? Beleza O chope está da melhor qualidade Muito bom Tá bom Importante é isso, pessoal Vim, divertir Que isso é só fazer o seguinte Vou dar uma paradinha por aqui E a gente volta daqui a pouquinho Lá No show de motos E cavalo de pão Voltamos já